Música Antes de começar nossa videoaula, hoje é dia de divulgação de canais e hoje eu quero divulgar o canal dessa lindeza aqui Olha que coisa mais fofa, pensa numa menina de 9 anos, cheia de criatividade, que faz vídeos de desenhos com tutoriais aqui no Youtube Coisa mais linda desse mundo, eu amo, 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 tem até um vídeo aqui que ela me desenhou, ó, começou chique, bem Deixa eu procurar aqui pra vocês, olha aqui, olha, coisa mais fofa Sou eu! Olha a agulha de crochê, coisa mais amada Eu vou deixar o link do canal dela aqui no meu Youtube, no meu canal, tá? Vou deixar também nos meus parceiros Eu tenho uma turma bem legal que eu amo, amo divulgar aqui no meu canal E eu vou adicionar minha amadinha, a Duda Já tô inscrita no canal dela, se inscrevam também, eu vou adicionar aqui o meu parceiros Editar módulo Olha meus amores aqui, que eu... os meus amadinhos que são parceiros aqui do meu canal Vou adicionar Se inscrevam também no canal, isso ajuda bastante a divulgar essa galerinha aí do bem Muito amada Vocês vão gostar, peçam pros seus filhos se inscreverem Show de bola! Tá meus amores? Então, agora sim, vamos ao nosso tutorial Hoje eu tô aqui inventando algumas coisinhas pra pendurar na minha árvore de Natal Mostrei pras meninas lá no meu Facebook, algumas queriam o passo a passo E eu vou começar hoje com um anjinho, tá? Já vou avisar que é uma videoaula muito básica, muito simples, bem pra iniciantes, tá? Porque é muito fácil de fazer Eu vou fazer esse daqui, ó, vou explicar esse aqui pra vocês, ó Ele é de pendurar, não tem corte de fio, tá? Começa no início, tu vai cortar o fio só lá no final Mas também, no meio da videoaula, eu vou deixar uma dica pra fazer esse aqui como aplique Esse aqui é legal que tu pode fazer como marcador de páginas de livro E dar de presente no Natal, de lembrancinha, é muito legal, né? Eu amei a ideia Eu tô fazendo também assim, ó Árvores, mini árvores, ó, pra pendurar E mini guirlandas Olha que lindas ideias, tá? Eu vou passar então pra acrescentar na nossa série especial de Natal Quem não acompanha, eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem não conhece Nós já temos guirlanda, já temos Papai Noel, já temos sininho Já temos floco de neve Temos uma guirlanda linda que dá pra montar com todas essas peças E inventar um monte de coisa, né? Quem não me conhece, meu nome é Claudete Azevedo Eu tenho um canal de tutoriais em crochê aqui no YouTube Clique em se inscrever Já dá um joinha aqui, amiga, que é amiga Já dá joinha logo no início do vídeo O dislike deixa a gente triste, hein? Faz favor Então, meus amores, né? Vamos ao nosso material pra essa nossa videoaula Eu vou utilizar o fio Anibrilho Branco com prata Lindo Vou utilizar uma agulha número 2 Pra quem quiser comprar desse mesmo aqui É a número 801 Com prata Linda Amei trabalhar com ela Deixa tudo muito bonitinho, muito brilhoso Olha só Conseguem ver? Eu amei Mas se não tiver Anibrilho Pode usar outra Ani Pode usar a cor que quiser Pode usar a Charme também Tá? É uma dica que eu deixei pra vocês Então, bora ao nosso tutorial Bom, nós vamos começar, então, colocando a nossa linhazinha na agulha E vamos tecer Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas Vamos unir com um ponto baixíssimo Vamos subir Uma, duas, três correntinhas Vamos trabalhar mais oito pontos altos Contando com as correntinhas iniciais São nove pontos altos Então, vamos Aqui temos dois Dois pontos altos Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove pontos altos Vamos fazer agora vinte correntinhas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte correntinhas O que a gente vai fazer? A gente vai unir aqui nessas duas alcinhas da base, ó Vamos pegar as duas alcinhas e vamos unir com um ponto baixíssimo Quem quiser mais compridinha essa alcinha de pendurar na árvore Pode fazer mais correntinhas, tá? Depois que a gente fez isso, o que nós vamos fazer? Vamos trabalhar mais cinco pontos altos Um Dois Três Quatro Cinco pontos altos, ó Vai ficar mais de um ladinho do que do outro Por quê? Vou mostrar pra vocês Eu vou unir agora Uma, duas, três Na terceira correntinha, a contar da base pra cima Eu vou unir com um ponto baixíssimo Agora, eu vou subir Uma, duas Três correntinhas e vou dar início ao vestidinho do nosso anjo Aliás, as asinhas do nosso anjo No mesmo ponto da base, eu vou tecer um ponto alto Peraí Aqui, bem no mesmo ponto da base No próximo ponto, dois pontos altos No próximo ponto, também dois pontos altos No próximo, mais dois pontos altos Fizemos uma, duas, três, quatro Vamos pra quinta Parte, quinto pontinho Com dois pontos altos Tá? Ó Pra que fique centralizada essa nossa alcinha E eu comece a fazer a asinha Então, um lado fica maior que o outro na hora Então, eu iniciei com nove E terminei com cinco Ó, fica bem no meinho Tá? Fazendo assim como eu ensinei Vai dar sempre bem certinho Caso tu vai fazer assim como aplique Ó, sem a alcinha de pendurar Simplesmente faço os 14 pontinhos, ó Circulando, sem fazer a nossa alcinha, tá? Só circular com os 14 pontinhos E dar início, normalmente, como a gente tá fazendo aqui Fazendo dois pontos altos em cada pontinho da base Por um, dois, três, quatro, cinco pontinhos da base Feito isso, a gente vai virar a nossa peça Vamos subir Uma, duas, três correntinhas E no mesmo pontinho da base Ponto alto E a gente vai repetir A cada ponto da base Dois pontos altos Pra ficar uma asinha bem Bem grande, tá? Então, vocês vão fazer assim Até terminar essa nossa carreirinha aqui Fazendo dois pontinhos altos Em cada pontinho da base E no final a gente volta Prontinho Terminei aqui a nossa carreira, tá? Vou virar a minha peça E vou subir Uma, duas, três correntinhas Uma correntinha de espaço E no próximo ponto No próximo pontinho da base Um ponto alto Uma correntinha de espaço Próximo ponto Ponto alto Uma correntinha de espaço Ponto alto E eu vou trabalhar assim Até terminar essa carreira também Terminei, então, aqui a minha carreira Vou virar mais uma vez a minha peça E eu preciso percorrer com pontos baixíssimos Até atingir o meu oitavo quadradinho, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete No oitavo eu preciso parar E como que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte No espaço, ó Nesse quadradinho do espaço Eu vou introduzir a minha agulha Puxar direto Um ponto baixíssimo Sobre o ponto da base Eu introduzo a agulha E puxo direto também Um ponto baixíssimo No espaço, ponto baixíssimo No ponto, ponto baixíssimo E vou fazendo assim Opa Até chegar o meu oitavo quadradinho Daí eu volto mais uma vez com vocês Pronto, estou aqui no meu oitavo quadradinho E agora sim Eu vou começar a fazer o vestido do nosso anjinho Vou subir uma, duas, três correntinhas Vou fazer mais um pontinho no espaço Agora eu vou fazer uma correntinha de espaço E no mesmo espaço da base Mais dois pontos altos Trabalhando assim um V Um V duplo, tá? Vamos de novo Vou pular um pontinho da base No próximo pontinho No próximo espaço, aliás Eu vou tecer Um ponto alto Dois pontos altos Uma correntinha de espaço E mais dois pontos altos Tá? Ó Vamos repetir Vou pular um espaço da base No próximo espaço Vou fazer o meu terceiro V duplo Com um ponto alto Dois Correntinha de espaço Dois pontos altos No mesmo espaço da base Feito isso O que a gente vai fazer? Vamos virar a nossa peça Vamos subir a partir daqui Uma, duas, três correntinhas E neste Vzinho aqui No espaço do V A gente vai fazer Vai repetir o V Com dois pontos altos Uma correntinha Dois pontos altos No mesmo espaço da base De novo Próximo V Mesma coisa Um ponto alto Dois Correntinha de espaço Dois pontos altos Aqui Próximo Vzinho Um ponto alto Dois Uma correntinha de espaço Dois pontos altos E como lá no início Lá iniciei Com três correntinhas Eu vou terminar aqui No último pontinho da base Com um ponto alto Pra dar equilíbrio A nossa peça Ficar igualzinho Vamos virar mais uma vez E vamos repetir O mesmo processo Dessa carreira Subir Uma, duas, três correntinhas E segue o baile Fazendo os Vzinhos Normalmente Vamos fazer assim Até o final Da nossa carreira Quando nós chegarmos No final Eu volto mais uma vez Cheguei aqui no final Pra fazer junto com vocês Neste último ponto Da base Bem no topo dele A gente vai Terminar essa carreira Com um ponto alto Vamos fazer a última carreira Vamos virar a nossa peça Vamos subir Uma, duas Três correntinhas Agora a gente vai trabalhar Da seguinte forma No Vzinho Nós vamos trabalhar Um ponto alto Dois Três Quatro Cinco Entre o espaço Aqui Entre um V e outro No espaço Entre um V e outro Eu vou tecer Um ponto baixo Mais cinco pontos altos No V Um Dois Três Quatro Cinco pontos altos Ponto baixo Entre os Vs Vamos terminar aqui Com cinco pontos altos Um Dois Três Quatro Cinco E vamos fazer aqui Um ponto alto final Arrematando Cortando o nosso fio E está pronto O nosso anjinho Que lindo Né? Agora a gente vai esconder Esses fiozinhos Tá? Meus amores A gente Aqui a gente já pode cortar Como a gente fez com correntinhas Não é um círculo mágico Então ele não vai escapar Eu já posso cortar Porque eu teci por cima Aqui na base Sim, eu tenho que esconder Um pouco pra dentro Esse fiozinho Assim Entre os Os fios Tá? Pra ele não Pra ficar um arremate Bem bonitinho E aqui, ó Entre essas alcinhas, ó Vou puxar ele aqui Pra dentro O brilho Ficou lá fora Não quis vim Ah, não quer vim Tá Não tem problema Vamos arrematar Esse aqui direitinho Cortar esse aqui Pra não ficar feio E era isso Ó, meus amores Coisa uma linda Coisa mais linda Então era isso Muito fácil Rápido Dá pra fazer Uma quantidade grande Dá pra fazer Muitas coisas legais Dá pra presentear Como lembrancinha Também Olha a dica aí Do marcador de livro Né? De página Show de bola Espero que vocês Tenham gostado Aproveitem bastante A nossa videoaula Não esquece Se inscrever Dá o seu like Eu fico muito feliz Um beijo no coração De todos vocês And� E aí Não A A A